Olá família, meu nome é Camila, bem-vindo e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom gente, o vídeo de hoje, hoje eu vim mostrar para vocês a minha Glam Box, que é referente ao mês de fevereiro. Glam Box fez 10 anos e aí a edição dela é a Red Carpet. Então eu vou mostrar tudo que veio dentro da minha caixinha, eu sei que vocês gostam. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, já deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, tem um botão aqui escrito inscrever-se. É só você clicar que você já está fazendo parte da nossa família. E ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo aqui no canal. Nós postamos vídeo novo toda terça e sábado às 18 horas. Então você pode acompanhar a gente aqui no YouTube, mas eu também tenho outras redes sociais como o Instagram. Se você não segue a gente, eu te convido para seguir. O nosso Instagram é o arroba família bem-vindo Sardinha. Para quem não sabe, a Glam Box é o maior clube de beleza. Que tem a sua caixinha de assinatura. Você paga e aí todo mês vem aquela sua caixinha. Existem três tipos de planos para você adquirir a sua Glam Box. O primeiro plano é o plano mensal, onde ele te dá R$10,00 de desconto. Onde você paga R$72,90. Se você quiser assinar a Glam Box para ter aquela experiência gostosa, o link vai estar na descrição do vídeo. E é só usar o meu cupom de desconto que está aparecendo aí na tela. Que aí você já vai ganhar esse descontão aí de R$10,00. Mas se você quiser, também tem o segundo plano, que é o plano semestral. Nesse plano, você economiza aí R$30,00. E você só paga R$70,90. Mas espera aí, que eu vou te falar agora o melhor plano. Que é o plano que eu indico para todas as amigas que assinam a Glam Box. Porque é o plano bem mais em conta. Que é o plano anual. E para quem não sabe, eu sou uma Glam Partner. E aí, sendo uma Glam Partner, eu posso trazer o cupom aí de desconto. O cupom vai estar aparecendo aí na tela. E o site para você assinar a sua Glam Box vai estar no link na descrição do vídeo. Então, é só você assinar usando esse cupom aí que está aí. Que você vai ganhar todos esses descontos, brindes, pontos. Enfim, você vai fazer a festa. Agora eu vou mostrar o que veio nessa minha caixinha aí de fevereiro. A edição está linda. É a ResiCarp. A caixa, por si só, já fala, né? É a coisa mais linda. Essa é a caixinha de 10 anos da Glam Box. Olha que coisa linda, gente. Muito chique, né? Achei chiquérrima. E é uma caixinha que você pode reaproveitar. O bacana é isso, né? Você consegue reaproveitar. E aqui vieram todos os meus produtos. Em relação aos produtos, no momento que você assina a sua Glam Box, lá vai ter o questionário falando todo o seu perfil. De cabelo, de pele, enfim. Você vai preencher e aí a Glam Box vai selecionar os melhores produtos por mês para você receber. Então, o primeiro produtinho que veio aqui, que eu já bati o olho de cara, é o produto que a própria Glam Box tem, que é o Glam Beauty. Existe uma linha toda da Glam Beauty, eu ainda não tenho. E aí, nessa minha caixinha veio gel hidratante facial Glam Nutri. Ele é da etapa de hidratação. Veio também, é uma máscara condicionante seladora da Coconut. Eu já ouvi falar muito bem dessa marca e eu tô louca também para testar. Vocês querem vídeo de resenha testando? Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar esse vídeo testando os produtos da Glam Box. Na minha caixinha também veio, veio um booster. Eu não conhecia e confesso que eu tive que entrar no Instagram para conhecer um pouquinho da marca. E eu achei, gente, incrível, porque tem vários produtos bem diferentes que eu nunca tinha ouvido falar e nem a marca. Mas eu tô aberta a conhecer novos produtos. É um booster estruturador capilar. Ele ajuda a hidratar o cabelo. Pelo que eu tava lendo aqui, existem duas formas de você usar ele. Você pode usar o booster misturado na sua máscara de hidratação preferida. Ou não, você pode usar ele puro, que ele vai fazer uma ativação maior. Vai dar aquela hidratação power. Veio também um tônico facial. Eu estava sem tônico. E o bom é isso, né? Porque nessa minha caixinha, tem já um gel para hidratar. Então, já temos um tônico para tonificar a nossa pele, que é da marca Trude. É esse aqui. Ele normaliza o pH da sua pele. Eu adoro maquiagem, então realmente eu tenho que limpar, hidratar muito bem a minha pele. Porque a gente sabe que uma pele bem hidratada, bem cuidada, a maquiagem vai ficar muito mais bonita. Então, realmente, esses produtos que vieram, com certeza eu vou fazer muito uso. E ó, só produto top. E pra finalizar, chegou também esse sabonete facial. Gente, eu já tenho toda a etapa. A limpeza, que é esse sabonete, que é o da marca Tesskin Soul. Sabonete facial, ele contém aloe vera, hortelã, colágeno e o bom vegano. Então, assim, não agride o ambiente, não machuca os animais. E ó, é esse aqui. Me conta aqui se você gostou desses produtos. E me conta se você já assina a Glambox, quais os produtos que vieram na sua caixinha de fevereiro. Se você quer saber um pouquinho mais da minha outra caixinha, na caixinha de janeiro, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra você conferir. Todo mês eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E vou falar. A Glambox me superou. Eu amei a minha caixinha. Eu fazendo aqui a pesquisa no Google, a minha caixinha, ela deu mais de 250 reais. Eu fiquei chocada quando eu peguei cada produto e aí joguei no Google. E aí já dá o valor. Se você quer assinar a Glambox, já vou deixar o meu cupom de desconto aí. Assina no plano anual, que é o melhor. Porque aí você só paga 61 reais e 23 centavos e vai receber uma caixa de mais de 200 reais. Então assim, super compensa você assinar no plano anual. Então é isso pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha caixinha. Como eu falei, deixa aqui nos comentários o que veio na sua caixinha. Se você quiser assinar, deixa aqui nos comentários também pra gente conversar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!